Fala, minha galera, meu povo! Hoje eu vou finalizar o meu cabelo, tá? De um jeito rápido, eu só lavei, passei um condicionador aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou usar um potinho daqui, que é o resto do caputinho da minha cunhada, sabe? Aqui, ó. Let's. Quem não conhece, vai no Instagram e entra e confere, tá bom? O caputinho, se você gosta. Se não, você vai, entra lá e confere de qualquer jeito. Eu vou usar o meu creme de pentear da Neutrox. Só que ela não está me patrocinando, porque... Que não, porque não sou nada, não sou ninguém. Vou usar também o da Neutrox, o Novex. Meus cachos, que é uma gelatina, tá? Vou usar um Deka, que é tipo um Levin. Esse aqui foi baratinho, eu comprei ali na lovinha. É essencial você usar também um óleo. Vou usar da L'Oreal, tá? E vou usar também um reparadorzinho de pontas, tá? Aí como é que eu vou fazer? Vamos tacar um pouquinho de creme aqui. Só um pouquinho, tá? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É só um pouquinho. Um pouquinho de óleo. É só um pouquinho. Um pouquinho do reparador. Um pouquinho do... Se não derrubasse, não era eu. Um pouquinho desse Levin. É Levin que fala? Tá parecendo Levin. Meu sobrinho. Um pouco. Aí você vai mexer tudo. Vou dividir meu cabelo em quatro partes. Bom, eu dividi. Não dá não dividir. Eu dividi essa parte, né, no meio. Essa aqui em duas, tá? Agora aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e dividir em dois, em duas partes. Um pouquinho da misturinha que a gente fez, tá? Só um pouquinho. E vamos passar no cabelo todo, tá? Passa no cabelo todo. Você vai vir com um pouquinho da gelatina. Só um pouquinho, tá? Acho que eu botei muito. Bem pouquinho, assim. Será que dá pra ver? Acho que nem dá pra ver. Você, ó. Passa. O cabelo todo. Prontinho, gente. Aqui é a dona Florilda. Olha como tá parecido. Nada, Vi. Olha. Aí vai fazer uns coquinhos, tá vendo? Uh, não repare as brisilhas que eu achei no meio da casa e eu fui encontrando. E você espera secar. Só que eu tô sem tempo pra esperar secar. Eu vou usar um secador. Vou tirar o bocal daqui dela, tá? Vou usar o secador assim, aberto. E a gente vai secar o cabelo todo. Fala, gente. Olha como ficou lindo. Tá vendo? Ele ainda falta secar mais um pouquinho o cabelo. Olha. Aqui, dá pra ver. Quando ele estiver totalmente seco, eu vou mostrar pra vocês, viu? Eu vou mostrar pra vocês.